Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu torcedor Um pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Se é uma transparente Um novo alucinado Um meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que deu boa base E forte da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Sei, sei, sei Sei, sei, sei Legenda Adriana Zanotto